Caxiense 8401, Porto Alegre, Caxias do Sul, vamos só ver com o motor Espresso Azul 101, Porto Alegre, Mussum Janis 730, Coitamento Embaixador 428, Porto Alegre, Pelotas Salve, motorista Santo Anjo 82269 Florianópolis, Porto Alegre Horário de saída, 22h40 Um salve, motorista Aproveitar mandar um super abraço para o Víder Gilson Bebo, Zólogo Vinícius Degobi Ezequiel Silva E Ailton Dias Penha, 63045 Jaraguá do Sul, Porto Alegre Horário de saída, 19h30 Um salve, motorista Aproveitar mandar um super abraço para o Lucas Martins, para o Márcio Schultz e para o Alexandre Ecker Citral 906, Porto Alegre Canela Na sequência Fátima Porto Alegre Triunfo Palmares Melisão Desembarque Fátima 14150 Porto Alegre Itaguari Vitória 3052, Porto Alegre General Câmara Via Charqueada, São Jerônimo Um salve, motorista E aproveitar mandar um super abraço para o André Lopes de Charqueadas Lousada 23086, Porto Alegre Arroio dos Ratos Na sequência Planalto 1802, Porto Alegre Uruguaiana Aproveitar mandar um abraço para o João Honório de Belém O Nessu 5386, Porto Alegre Tramandaí Outro Nessu 3866, Porto Alegre Torres Eucatur 5825, Porto Alegre Florianópolis Quero aproveitar mandar um forte abraço para o Anderson Silva de Florianópolis Alessandro Teixeira de Florianópolis Lucas Rosa de Balneário Camboriú Altair Júnior de Balneário Camboriú Délis Borges de Foz do Iguaçu E Otávio Felipe de Foz do Iguaçu Palmares 39, Porto Alegre Rei do Peixe Mandar um salve e um abraço para o Diego Charles de Campo Bom Unessu 5392 Santo Antônio da Patrulha, Porto Alegre Frederic 125 Camacuã, Porto Alegre Na sequência ACV50 Linha não identificada Aproveitar mandar um abraço para o Leonardo Silva do Rio de Janeiro Frederic 1157 Frederic 1157 Não deu para identificar a linha Um abraço para o Antônio Araújo Que trabalha na Frederic De cobrador Aquele abraço e tamo junto Planalto 1804, Porto Alegre, Rio Grande Um abraço para o Eduardo E para o Pedro Henrique de Rio Grande Márcio Matoso Elemar Silva Rafael Soares Robson Duarte E toda a turma de Pelotas e Rio Grande Um grande abraço E tamo junto É gente demais para mandar abraço Mas não dá nada E aproveitar E aproveitar para mandar um abraço para o Gilmar Gói Júnior Rodrigo Ribeiro Soares Douglas Vinícius E é isso né gurizada Bora Santo Anjo 82379 Porto Alegre Criciúma Um saco motorista Tamo junto Isso que é lindo de se ver Um G8 Espeça Azul 74 Lagiado Porto Alegre Vitória 13012 Porto Alegre São Jerônimo Losada 23080 Arroio dos Ratos Porto Alegre Planalto 1420 Porto Alegre Minas do Leão Para quem não sabe Esta linha Era operada pela extinta Expresso ABC Que foi decretada Foi decretada a falência Em 1995 Que depois as linhas foram repassadas Para Planalto Mais um Losada 23082 Arroio dos Ratos Porto Alegre Outro carro antigo Salve motorista E tamo junto É gente Para quem não sabe A empresa Losada Só opera uma única linha Porto Alegre Arroio dos Ratos Ida e volta ACV19 Porto Alegre Barra do Ribeiro Porto Alegre Quando diz Via Federal É Barra do Ribeiro Porto Alegre Pelo que dá a entender Palmares 332 Cidreira Porto Alegre É muitos perguntam Cadê os carros da Busque Que estava a serviço da Palmares Que não apareceu mais né Mas não se estranhe pessoal A Busque não desistiu da compra A Busque Comprou E está se mantendo Só que porém Não está indo Os carros da Busque A serviço Está indo os próprios Carros da Palmares Tá Só para deixar bem claro No meu ponto de vista Espero eu né Agora Quem tem informação Mais quente E eu estiver errado Deixa aí nos comentários Central 6833 A serviço da Real Rodovias Esteio Porto Alegre Unesul 5236 Pensei que ia entrar Na rodoviária Mas Não entrou Só passou o reto E com o letreiro apagado Surgiu 470 Vamos lá Que eu quero ver A Surgiu Com as linhas A serviço da Unesul Em breve Assim espero né gente Lousada 23 Air 54 Arroio do Rato Porto Alegre Este carro Era da E São Luís Aquela empresa Lá de Três Lagoas Mato Grosso do Sul Foi uma empresa Muito forte Mas infelizmente A empresa caiu Janis 1440 Enfrentamento Panvel Planalto 1019 Minas do Leão Porto Alegre Santo Anjo 2288 Florianópolis Porto Alegre A pena que eu não consegui foto Porque sombra e sol Não combina Mas quem sabe Na próxima Eu pego uma foto Melhor Eles fizeram Uma nova pintura Lousada 23012 Porto Alegre Rua do Rato Caxias 8409 Porto Alegre Caxias do Sul Planalto 1804 Porto Alegre Rio Grande E na sequência Viação Montenegro 18132 Porto Alegre Montenegro Via BR 448 Um salve Para o motorista E na frente Guaíba 1110 Viação Montenegro 18038 Porto Alegre Montenegro Embaixador 327 Serviço Saúde É raro Aparecer Esses carros Para cá Porque a gente Está acostumado Ver os carros DD da Embaixadora Aqui em Porto Alegre Mas de repente Apareceu um carro Toro ACV49 Letreiro Identificado Só diz Porto Alegre E é sinal Que está indo Para a garagem Brasil Sul 3440 Porto Alegre Florianópolis A serviço Da Santo Anjo Planalto 964 Porto Alegre Minas do Leão Agora começa a fila Resposta Vitória 1001 Porto Alegre São Jerônimo Fredris 169 Porto Alegre Dom Feliciano Via Camacuã Chuvisca Catarinense Prefixo 323010 Curitiba Porto Alegre Citral 2704 Na sequência Unesul 3860 Porto Alegre Capão Novo Planalto 1618 Minas do Leão Porto Alegre Um salve Para o motorista Expresso SB 2168 Em Cruzilhada do Sul Porto Alegre Um salve Para o motorista Citral 909 Canela Porto Alegre Via Aeroporto Serviço AirPod Bus Um salve Para o motorista Enquanto isso Enquanto isso A fila de ônibus Para buscar as encomendas Né Nordeste 5512 Porto Alegre Curitiba Opa É Porto Alegre Foranópolis Conexão Campinas Um salve Para o motorista Vitória 13041 Só diz Porto Alegre Mas Não sabe Se veio de São Jerônimo Ou General Câmara Ou Chaqueadas Claro Bento 65 Porto Alegre Serafina Correia Via Lagiado Guaporé Central 6831 Letreiro Apagado Penha 59004 Campinas Porto Alegre Porto Alegre Um salve Para o motorista Na sequência ACV43 Porto Alegre Serro Grande Via Sertão de Santana Um salve Para o motorista Sou 7487 Indo para a garagem Penha 61245 Curitiba Santana Do Livramento Um salve Para o motorista Lousada 23042 Não precisa nem dizer A linha Como eu falei Ela só opera Uma única linha Na sequência Mais um Nessu 5270 Porto Alegre Dramandaí União Santa Cruz 2760 Rio Pardo Porto Alegre Via Pantano Grande Preders 157 Porto Alegre Tapes Unessu 5478 Porto Alegre Capão da Canoa União Santa Cruz 4120 Porto Alegre Nova Palma E Agudo Vou mandar um abraço Para o Lucas Da empresa Flecha Verde De Agudo Caxiense 7091 Porto Alegre Caxias do Sul Unessu 4198 Porto Alegre Passo Fundo Um abraço Para o André Luiz Motorista Da Unessu Empresa General Artigas Mais conhecida Como EGA Prefixo 159 Montevideo Porto Alegre Via Chuí Na sequência Um G8 Da Catarinense 323029 Porto Alegre Curitiba Das 9 horas Lembrando a todos Que são 3 horários Para Curitiba Da Catarinense Às 9 Às 19h30 E às 21h15 Lembrando que tem Outro horário Para Balneário Camuriu Que vem de São Leopoldo E na sequência Caxias 10410 Porto Alegre Caxias do Sul Outro Santo Anjo Porto Alegre Florianópolis Palmares 6 Granja Vagas Porto Alegre Viação Montenegro 18133 Porto Alegre Montenegro Semidireto Via BR 448 Mais conhecida Como A Rodovia Do Parque Que é o Nessus 5478 Porto Alegre Capão da Canoa Um salve Para os motoristas Aí Prederys 162 Taps Porto Alegre Por incrível Que pareça Esse é um dos poucos Que ainda roda Aqui em Porto Alegre O velho Ronco Do Mercedes-Benz OH 1621L Ou LE Embaixador 505 Pelotas Porto Alegre Este veículo É classificado Como leito Fátima 14.550 Triunfo Porto Alegre 60 anos Lembrando A Fátima Assumiu As linhas Que era Da Via Nova Ou seja A Fátima Transportes Está operando A linha Canoas Nova Santa Rita Porto Alegre Nova Santa Rita Tá pessoal E Deixa eu ver O que mais É isso aí Canoas Nova Santa Rita E Porto Alegre Nova Santa Rita Certo Palmares 18 Porto Alegre Rei do Peixe Via Quintão Planalto 14.63 Porto Alegre Porto Alegre Santa Maria Via Cachoeira do Sul Das 9.30 Das 9.30 Espeço Azul 100 Lembrando que esse carro era da Bento Aí depois virou Espeço Azul O porquê não sei Ouro e Prata 15.68 Igrejinha Palmitinho Itapemirim 41.76 Porto Alegre Rio de Janeiro O horário de saída É às 10 horas Então pessoal Os horários da Itapemirim Porto Alegre Rio de Janeiro É todas as quartas Às 10 horas Saindo de Porto Alegre E saída do Rio de Janeiro Também Às quartas Às 10 horas Mundo em Sul 3542 Porto Alegre Torres Olha o que eu acabei de avistar pessoal Surgiu Carro teste Prefixo 646 Lousada 23088 Se bolou bem na frente Olha aí pessoal Tomara que venha perto da rodoviária Para pegar foto né gente Planalto 3201 Porto Alegre Santa Maria Leito total Olha só que bonita a pintura Oh coisa linda Oh coisa linda Os melhores roteiros da Argentina Ah, provavelmente Eu explico Essa pintura é porque A Planalto fez aquela linha Na temporada Que é Balneário Camboriú Rosário Ou Poçada, se eu não me engano É, eu acho que é isso aí E aí eles usaram Pra linha internacional Na temporada, né, é por isso que colocaram assim Aí na sequência Unesu 5476 Tramando aí pra Porto Alegre Via Santo Antônio Espeça Azul 94 Esbento 94 Lajeado Porto Alegre Tá indo agora pra garagem Como eu havia falado Que são poucos que rodam aqui em Porto Alegre Além do Mercedes-Benz OH1621 Também o O400 Que são poucos que ainda rodam aqui em Porto Alegre Vitória 13028 Porto Alegre General Câmara Catarinense 323-017 Curitiba-Porto Alegre Das 21h15 Na sequência Fátima 14h300 Trezeiro apagado Um salve aí pro motorista Então né pessoal Lembrando a todos que os horários da Catarinense Pra Curitiba, né É das 9h às 19h30 E as 21h15 Antes do Leito Câmara Era só 19h30 E o das 9h Das 21h15 Semileito total, né Agora mudou São todos os horários Leito Câmara Semileito em cima E leito Câmara embaixo Certo, gente? E não esquecendo que tem um balneário de Camboriú, tá? Santa Cruz 2320 Santa Cruz do Sul Porto Alegre Caxiense 79-2 Repintadinho Bonitinho Caxias do Sul Porto Alegre Na sequência São José 850 Jardim do Éden Porto Alegre Esse vai ficar no intervalo E depois Vai puxar às 12h30 Porto Alegre Garopapa Brasil Sul 3203 Curitiba Porto Alegre Via Serra Às 20h30 Um salve pro motorista Veículo Veículo Classificado como Leito em cima E leito câmbio embaixo Unesul 5716 Pós-Iguaçu Porto Alegre Curitiba Porto Alegre Prefixo 5840 Expresso Nordeste Um salve pro motorista Um salve pro motorista Provavelmente ele veio pela BR-116 Ou pela BR-101 Brasil Sul Brasil Sul 3620 Porto Alegre Curitiba Das 10h Veículo classificado como Leito E leito cama Nova Itapê Mirim 40176 Porto Alegre Rio de Janeiro Horário de saída 10h da manhã Boa viagem Na sequência Citral 909 Porto Alegre Canela Caxienses 79.7 Porto Alegre Caxias do Sul Valeu Planalto 3201 Pra essa plotagem Da Argentina Que eles usaram Pra linha internacional Na temporada Né gente Tá aí Embaixador 600 Porto Alegre Pelotas Esse foi repintado Planalto 1670 Porto Alegre Santa Maria Pedres 125 Porto Alegre São Lourenço Via Camacua Cristal Mais um Chegando aí Aviação Montenegro 18038 Porto Alegre Montenegro Via BR-116 E 386 Planalto 1467 Porto Alegre Não deu Não deu pra ver É um carro Repintado TTL 1030 Montevideo Porto Alegre Um salve Pros Três Motoristas E aproveitar Mandar um abraço Pro Fermin Dias Motorista Da TTL Que faz o trecho Montevideo Porto Alegre Essa coisinha Minúscula Fátima 410 Taquari Porto Alegre JBL8500 Buenos Aires São Paulo Um salve Motorista Na sequência ACV 51 Letreiro apagado Eucatur 4926 Porto Alegre Florianópolis Citral 2207 Porto Alegre São Francisco Um abraço Pro Odair Cobrador Na sequência Eucatur 4932 Provavelmente É Florianópolis Porto Alegre Deu pra ver Ele até Porque ele passou Muito rápido Unesul 5286 Porto Alegre Capão da Canoa Vendre 12015 Porto Alegre Nova Petrópolis Lembrando a todos Que São dois horários Que a venda Ele opera As 10h30 E as 12h30 Neitur Sem o prefixo É Neitur 2014 Já achei o prefixo Na sequência Brasil Sul 3730 Londrina Porto Alegre Tomara conseguir foto Né Esse é um dos últimos lotes Da série 3700 Que a Brasil Sul comprou Euro 6 Euro 6 Aliás Para a Mercedes Bez É Blutec 6 Santo Anjo 98020 Florianópolis Porto Alegre Leito e Leito Cano Euro 6 E aí São dois os nos teus E aí Éっぱe O que é isso? A CIDADE NO BRASIL